Oi, eu sou a Amanda e esse é o Vida Saudável, o espaço para a gente conversar sobre saúde de forma descontraída. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer três receitas usando a aveia para o café da manhã ou para o lanche da tarde. A primeira receita que eu vou ensinar para vocês é o overnight oats, que em português seria a aveia dormida. Essa é a maior opção para quem tem aquela rotina muito corrida e não tem tempo para preparar o café da manhã antes de sair. Para começar, eu vou pegar dois recipientes com tampa. Eu uso dois porque um iogurte para mim dá para dois cafés da manhã. Agora eu vou dividir o conteúdo do iogurte nos dois potes. Eu estou usando aqui o iogurte desnatado, mas pode ser o iogurte normal também. Mas é legal que o iogurte seja natural, que ele seja sem gosto. Esses com sabores têm muitos aditivos e coisas ruins para a saúde. Então sempre procura um iogurte natural, que tem só dois ingredientes. Agora a gente vai colocar a aveia. Eu gosto de colocar uma colher de aveia em cada potinho. Eu prefiro usar a aveia em flocos, que eu acho que fica mais gostoso. O farelo e a farinha, eles dão um gosto muito forte e eu não gosto. Agora é só misturar bem. Essa é a base do overnight oats, que é só a aveia e o iogurte. Tem gente que faz com leite também, mas eu prefiro com o iogurte, que ele fica mais cremosinho. E a partir desse momento, vai do seu gosto. Você pode adicionar granola, pode adicionar geleia, frutas. Eu aqui hoje vou adicionar o mamão. Esse é o meu overnight oats, que ele vai servir de café da manhã para dois dias seguidos para mim. É só preparar a receita antes de dormir, colocar na geladeira e amanhã de manhã já vai estar prontinho e gostoso para você comer. E a nossa segunda receita vai ser uma panqueca de aveia com banana. É uma ótima receita para quando a gente está com aquela vontade de comer um doce e quer ser saudável. Para essa panqueca, a gente vai dividir a banana em dois pedaços. Se você não gostar do gosto de banana, você pode pegar e amassar ela inteira. Mas eu adoro gosto de banana, então eu vou usar metade dela amassada e metade dela picada. Pronto. Agora numa tigela, você coloca metade da banana amassada, adiciona um ovo e uma colher de aveia em flox. E para temperar, coloca uma pitadinha de sal e se você gostar, pode colocar canela também, fica uma delícia. Agora que já está tudo misturadinho, é só você levar uma frigideira já untada e fazer que nem uma panqueca normal, doura de um lado e depois do outro lado. E agora a gente vai pegar a bananinha fatiada, depois que virar, vai colocar ela por toda a panqueca. Assim ela vai ficar quentinha e vai dar um gostinho especial. Agora a nossa panquequinha de banana está pronta e a gente pode finalizar com um pouquinho de mel e canela. E agora para finalizar, a receita de waffle de aveia, que é uma delícia que eu adoro comer café da manhã. A gente vai precisar de uma colher de manteiga, você pode dar uma derretida nela para ela ficar mais molinha. Meio copo de leite. Aqui eu estou usando integral, mas pode ser desnatado também. E também um ovo e a gente vai bater tudo. Enquanto eu começo a preparar, eu já liguei a máquina de waffle porque ela precisa estar quentinha na hora de colocar a massa. Uma colher de mel para adoçar. Agora cinco gotas de baunilha, opcional. Meia xícara de farinha de trigo. E uma colher de chá de fermento. E agora a nossa estrela principal. Um terço de copo de aveia e flocos. E agora na máquina de waffle untada, a gente despeja a massa. Enquanto o waffle fica pronto, eu não vou resistir, eu vou comer a panqueca. Tá muito boa. Pássimo. Quando estiver bem douradinho, nosso waffle está pronto. E é só servir. E assim fica o nosso waffle de aveia. Ele fica uma massinha bem gostosinha, com gosto bem sutil de aveia. E você pode acompanhar com o que você quiser. Pode ser com frutas, com mel, com geleia, qualquer coisa gostosa. Essas foram as minhas três ideias de café da manhã ou lanche da tarde usando aveia e flocos. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comente para me animar. As receitas estão todas detalhadas na descrição do vídeo. E se vocês fizerem, posta no Instagram e marque que eu vou adorar ficar sabendo. Tchau! Tchau!